Fala galera, sou a Sanoli e tá começando mais um vídeo aqui no canal da DM House. E gente, hoje eu vou trollar o Josuzu, então... Que zoom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu acho que o Josuzu é tipo assim, ele não esperaria que eu puxasse esse vídeo. E eu vou posicionar a câmera aqui de frente pra cama dele, vou deixar escondida. E aí eu vou chamar ele pra conversar, falar que eu queria resolver umas coisas e tal. Aí eu vou falar, tipo, ficar dando em cima dele e testar a saudade dele. Vamos ver se ele vai cair ou se ele agora é só meu amigo mesmo. Eu espero que ele me veja só como amiga, né gente? Porque eu e o Josuzu somos parças agora. Deixa eu ver onde eu posso deixar o celular. Oi. O Josué é espertinho também, tem que tomar cuidado. Aí. Eita, tampando a câmera inteira. Assim. Tá vendo? E aí. E aí. Jesus! 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 Tchau. 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 Ah, eu não sei continuar. Claro. Tem alguém aqui? Não. Mas eu tava pensando, tipo, o que você acha da gente fazer cada um de nós? Sério? Sério? É, sei. Tá. Mas eu ia explicar. Mas é, tipo, fora do conteúdo, tô falando. Tipo, sem ninguém saber. Você quer? Ah, tipo, a gente tem até fã cúbico. Sim. Com o nosso morro e tal. Verdade. Sim. De novo, é isso. É, tipo, a criança fosse achatão, não sei o que é. E faz ainda. É estranho, né? Tipo, sim. Depois de uma hora? Depois de um tempinho, né? O nosso vídeo tratado agora é para o futuro. Para o futuro? Então. Sei lá. Acho que o pessoal ia gostar. Mas, tipo, isso eu gostei. Vocês são parceiros. Sim. E como é que tu tem? Então, eu sou amiga também. Eu sou amiga e tal. E é da, sei lá. Não sei o que você acha. Aqui eu pensei no seu opinião. É. Mas é no óculos, tipo. Só o óculos mais fácil. É. Ai, se for. O óculos é bem mais fácil. É. É. Cê acha que o pessoal vai perceber? Cê acha que o pessoal vai perceber? Ricardo, tipo. Mas eu ia disfarçar bem. Você. Você ia disfarçar. Eu ia disfarçar. Eu ia disfarçar. Casal? É. Tipo. Tipo. Ficar. 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 Não. Não. Tipo. Namorar, você é papo? É. Como você sabe? Não. Sem, sem. Namoro. Você ia papar? Eu ia se você não ia falar com ele. Não, eu já estou com o seu doente. Ah, então. Eu acho que ia ter se definido. Não sei. É. Com certeza. Eu diria, né? Então. Mas aí eu ia ter que ir parar de falar com ele. Se não tivesse nada. Se você parar, você pode ficar com ele. A razia ficar. Aí pode ir para o seu doente. Mas você é todo o doente. Como eu vou fazer? Também? Depende do momento. Aqui nós dois só. Não. 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 você vai mal forrar. Se você puder, eu não posso puxar o filho. Ou o cancarinho do banheiro. Entendeu uma testa? Não. Mano, é louco. Você conseguiu contar o que não acho que chegou. que ficou heard que você estava falando com ele. tipo, mandou eu. Tipo, você está parceiro também, né? Eu não consigo morrer. Mas você está sem 11? Que não anda que eu digo, tipo, falar disso pra mim, eu estou pro Relâmpio. É, mas é, é porque foi uma coisa que eu pensei, é que você, e tipo, ai, ai, eu tenho palavras, e tipo, sei lá, e se a gente, tipo, poder ter, se falar assim, tipo, ai, eu quero ficar coisando, quando eu comecei, eu sei lá. É, eu sei, era mais fácil, tipo, você chegar nele, conversar com ele, ficar aqui no final, ai, você já estava livre. Eu sou ele. Você te ama? Eu sou minha, eu sou minha, eu sou minha. Eu sou minha menininha. Mas você, você ainda me vê como alguém que você ficaria? Se eu não tivesse falando com alguém, sim. Eu sei lá, mas eu te lembro. Mas não sei como. É. Triste? Sim. Josué, mas e aí, eu sou amiga da seguinte, ai você também? Que ele não estou falando comigo ainda, claro. Eu sei se eu tenho aprendimento. Sim. Ah, a palavra pode olhar a gente falar com alguém no campo. É só focar assim, agora. Vai. Só. E se eu te falar, tipo, não? Você pode, é o que você quer. Eu vou te fazer agora, mas você só tem que fazer. Agora? Não. Não. Não, não te paga a luz na escada. Deixa eu colocar embaixo. Não, se eu te falar, assim, é, levar, se eu levar, se eu levar pra mim, se eu falar que, que, que eu estou gravando. Não. Mentira, cadê? Cadê cabralho? Ah não, tá gravando? Não, eu tô gravando. Ah não, você ta gravando. Tá gravando. Não, você ia falar. Não, você ia falar que eu estava fazendo vídeo. Ah, você já falou, cadê? Eu estava fazendo vídeo e cadê cabralho? Não, cadê a câmera? Não, cadê a câmera? Não, eu tava perguntando. Cadê a câmera? Cadê? Cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parei de gravar sem querer, fiquei até nervosa. Mano, você fez isso comigo. Mas eu achei que você ia falar, tipo, não, você é louco, você é minha parceira. Sim, mas eu não sabia que você tava ficando com ninguém. Você falou que tava, eu falei que não rolaria. É. Só se você um dia pedisse pra parar de ficar com ele. Posso postar esse vídeo? Eu vou subir na DM. Pode, né? Mas, tipo assim, fora... Mas é amizade. É, tipo, fora, tipo, se eu não tivesse ficando com ninguém, mas se eu tô ficando com ele e tal... Você tá ficando sério? Não, esse é assunto de outro vídeo. Eu achei que... Ah, foi esse! Tá ficando sério, sim. E aí... Não, eu recebo assim, é assunto de outro vídeo. E... Próximo vídeo você vai explicar, então? Aham, nas próximas. E... Ele... Ele não quer se comprometer com ninguém, então a gente tá suave, tipo... Sim. Que boa. Mas e aí? Se você me vê como sua parceira? Amiga. Josué! Sim, eu te vejo como parceira. Dá aqui o coraçãozinho. Tá. Meu escotinho. Escoitinho, é isso! Mescoitinho. Gente, eu e o José... É... A gente é muito parceiro agora. Muito amigo, né, José? Sim. Aham. Chegou mensagem aqui. Deixa eu ver. Gente, eu tô gravando do celular do Cebosinho. Deixa eu ver quem mandou mensagem pra ele. Tá tendo alguma coisa séria. Mas é isso, então. Gente, o José foi trollado. Você tá bravo? Não, não. Eu vou fazer um dia inteiro de paparicano. Mas é isso, então. E esse foi mais um vídeo da... Demi House. E é isso. Cheiro de feneu queimado. Tá curado ou furado? O de nove foi tolado. Eu... Cheiro de feneu queimado.